Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E algo que já atrapalhou bastante o avanço do Bitcoin, das criptomoedas Ou que, se no mínimo as coisas estivessem funcionando por lá Teria permitido que o Bitcoin tivesse uma vida um pouco melhor A vida dos investidores seria um pouco melhor após isso Seria a adesão, ou no mínimo a aceitação do Bitcoin por parte da China A gente sabe que a China sempre foi extremamente avessa ao Bitcoin e às criptomoedas Só que agora parece que as coisas estão para mudar E se realmente a situação mudar da maneira com a qual estão cogitando Eu acredito que a próxima alta que a gente vai ter do Bitcoin Não só vai ser muito grande, como o preço dele vai se estabelecer Em um patamar de sustentabilidade nunca visto antes Bom, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo Assim você me ajuda bastante E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecê-lo, acessa aí Você não paga taxa para usar, você não paga taxa para se inscrever Você não paga taxa se você não tiver lucro também E se ainda você usou dentro do período da quinzena e ainda assim seu lucro foi abaixo do que você esperava Ou você não obteve lucro Cara, você não paga nada, é só parar de usar o robô Não vai sujar seu nome, não vai te causar problema nenhum Bom, tendo dito isso, então vejam só A China, ela proibiu a mineração do Bitcoin em território chinês Proibiu a utilização de Bitcoin para compra e venda Proibiu a permanência de empresas diretamente que trabalham com criptomoedas Focadas especificamente em criptomoedas em território nacional Mas ao mesmo tempo, empresas que de alguma forma tinham algum braço Ou alguma parte que tinha um lucro oriundo de criptomoedas Ela aceitou, não só aceitou, como começou a cobrar impostos Então assim, quando é na direção de permitir qualquer tipo de possibilidade de liberdade ao cidadão A China não permite cripto Agora, quando é lucro direto para a nação, para o governo, obviamente Aí ela, não é que ela estava permitindo, ela não estava proibindo E uma coisa às vezes pode ser diferente da outra, né Você permitir e você não proibir E daí o que acontece A gente sabe que China é uma coisa e Hong Kong é outra Tanto é que tem muita gente que visita Hong Kong E fala, nossa, cadê aquele país socialista que todo mundo fala Pessoal passando fome, sérias dificuldades, trabalho escravo, tudo mais, cadê Hong Kong é uma coisa diferente da China Só que Hong Kong tem uma conexão direta com a China Porque, no caso, Hong Kong fisicamente, geograficamente, fica localizado na China E o que acontece é que a China tem uma influência sobre Hong Kong Mas não tem o controle absoluto Isso por causa que, originalmente, Hong Kong era uma colônia inglesa Enfim, tem algumas outras questões que também envolvem aí A gente não vai entrar muito na parte política da coisa Mas qual que é o principal medo da China? Por que a China não adere ao Bitcoin diretamente? Ou não faz igual o Brasil, que adota e já era e tal Permite que as pessoas utilizem Ou então igual a Rússia Você pode comprar e vender Bitcoin tranquilamente Você pode empreender com Bitcoin Desde que você não utilize Bitcoin como moeda corrente Por que a China não fez isso? Porque o receio dela é ter a sua moeda substituída Pela moeda Ter a moeda estatal sendo substituída pelo Bitcoin e pelas criptomoedas Porque o Bitcoin e as criptomoedas funcionam muito bem A transação é rápida É muito barata Comparado com o ativo tradicional Você tem uma proteção contra a inflação Você pode ganhar com a volatilidade Você pode ganhar com trade, você pode ganhar com mineração Tem várias opções Só que no formato que a China estava há 4, 5 anos atrás Se a China liberasse o Bitcoin As pessoas iam começar a usar Ia ser uma transformação avassaladora E o governo ia perder poder Então o que eles fizeram? Eles criaram a CBDC Que é a moeda digital do Estado A partir do momento em que você tem uma moeda 100% digitalizada Que já está quase rodando no país Só roda em alguns pedaços Em algumas situações específicas e tudo A partir do momento que você tem então Uma moeda totalmente digital Você já não vai mais ter a deficiência que você tinha da moeda anterior Então você já supre a necessidade dos desbancarizados Você já supre a necessidade de uma transferência instantânea De um pagamento simplificado Tudo que você precisa é de um smartphone E de acesso à internet para poder rodar o negócio Então, todas as desvantagens que a China poderia tirar da sua moeda estatal Até o momento Ela já tirou ou está tirando A única coisa que ela não vai abrir mão de forma nenhuma É o controle É ser um ativo centralizado E país nenhum no mundo vai abrir mão diretamente disso Com exceção de El Salvador Considerou o Bitcoin como moeda oficial Mas, até então El Salvador já não tinha moeda oficial mesmo Ele já era um país com dólar Porque a moeda estatal faliu faz tempo Então, agora que o país está digitalmente se fortalecendo Contra as vantagens que uma pessoa pode ter no Bitcoin E ao mesmo tempo Se eles começarem a criar um domínio Sobre aquilo que envolve o Bitcoin Eu penso que nós vamos alcançar Mas é claro Isso aqui não sou apenas eu que estou falando Não sou apenas eu que estou falando Existem alguns indícios que o Bitcoin e as criptomoedas vão rodar na China Mas vamos lá Vamos com calma Então, com isso Se a China começar Ela mesma Ela mesma Não permitir que pessoas ou investidores façam Mas ela mesma Realizar processo de mineração Ela mesma fazer custódia de Bitcoin e criptomoedas E fazer um sistema em que as criptomoedas trafeguem dentro do sistema dela E todo aquele que utilizar criptomoedas fora do sistema dela Seja punido Tenha problemas com isso Ela não consegue impedir 100% do Bitcoin Isso é fato Eu acredito que existam chineses em território chinês Que tenham criptomoedas Ela não consegue barrar 100% Mas se ela fizer um sistema fechado Como é o mais provável que aconteça Em que ela seja o custodiante O que é um custodiante, Marcos? Custodiante é quem guarda o Bitcoin Então vamos supor que eu sou o custodiante aqui Então Você transferiu o seu Bitcoin para o Joãozinho Então você tinha 10 Bitcoins Você comprou o negócio dele e transferiu 5 para ele O Joãozinho transferiu 2 Bitcoins para o Pedrinho No fim das contas Tudo que eles fizeram foi uma espécie de imagem de transferência Porque o dinheiro está na minha mão O dinheiro especificamente está na minha mão Os Bitcoins, as criptomoedas estão na minha mão Então vocês podem jogar para cima e para baixo Fazer o terror com as criptomoedas Só que vocês estão transacionando apenas Um vale cripto E eu sou o dono das criptos Então com isso Criando o sistema cripto dessa maneira Basicamente a gente vai ter O sistema fechado A China criando Oportunidades muito grandes Para os cidadãos ganharem dinheiro Enriquecerem Só que a riqueza vai estar na mão da China Entende? Então Pela lógica Isso tem como funcionar Vai ser uma aberração Democrática? Vai Porque você está pegando Quase a única coisa do mundo Que é verdadeiramente democrático São as criptomoedas E transformando em um negócio centralizado Porque descentralização e democracia Andam de mãos dadas São praticamente a mesma coisa Com isso A gente vê que Hong Kong Vem se tornando o hub Já foi em períodos passados E agora está voltando a ser Um epicentro Do mercado das criptomoedas E aí que entra a China Vejam só Hong Kong pretende posicionar-se Como um dos principais cripto hubs Na região Com a reabertura de negociações Para investidores individuais E dados seus laços Com a República Popular da China Em um país historicamente anticripto Os especialistas sugerem Que as novas regras de criptoativos Poderiam servir como manual de adoção Pelo gigante asiático Os requisitos de regulamentação Para as plataformas de negociação de ativos digitais Incluirão processos de integração adequados Divulgações e muito mais Os tokens a serem negociados Nessas plataformas Terão que passar por um critério mínimo Que garantirá Que os investidores individuais Sejam menos propensos A manipulação de mercado Recebemos com tranquilidade A posição oficial E o compromisso do SFC Em permitir a negociação De criptoativos Por investidores individuais Em Hong Kong Disse Lennox Lai CCO da OKEx Com sede em Hong Kong Ao Decrypt Este é um marco importante Para a indústria de ativos digitais Em Hong Kong À medida que continua a crescer E se desenvolver Daí Com isso Eu te pergunto A Binance teve que sair da China Várias outras corretoras Tiveram que sair da China Você acha que alguém está com Mágoa guardada no coração? Você acha que o CZ O Chapeyn Zhao O CEO da Binance É a maior corretora de criptomoedas do mundo A China fizer assim Ô CZ Tem uma oportunidade Para você Voltar sua corretora Para cá Só que vai ter que ser Um sistema fechado Para negociação Só entre chineses E eu seria o custodiante Cara Xablau O CZ Já está lá Já está lá Negociando É oportunidade Para ele ganhar dinheiro Dane-se Ah É o consenso Você acha que é o corretora De criptomoedas Alguma no mundo Centralizada Está aí Colocando como prioridade A descentralização E a liberdade financeira Elas querem ganhar dinheiro Jovem E eu não estou falando Que elas estão erradas Quanto a isso Então Todo mundo que saiu Fora da China Eu creio que Em um novo movimento Pode voltar a China Com tudo Se isso realmente acontecer Se essas previsões Se confirmarem Então Aí que vem Um pulo do gato A adoção A um nível Chinês Gente Você tem noção Que Tem pessoas Que Talvez Estranhem Ao ver Orientais Né Pessoa vê lá Um oriental Tem gente que Chinês Japonês É tudo a mesma coisa Pô E eu acredito Que muitas vezes Quem vê de fora Talvez veja né É brasileiro É tudo igual Não sei Eu realmente não sei Mas É É um consenso Da época que Eu era de escola É um negócio assim Daí sempre que tem Um chinês Ou um japonês Na sala O pessoal fala Oh chinês Ou japonês Ou não sei o que Ou coreano Então Ah não quero nem entrar Nesse mérito de preconceito E ir pra essa conversa chata Só estou falando Só estou fazendo Uma constatação da realidade Estou falando que isso daí É certo ou errado E daí com isso A gente vê que Embora muitos Achem estranho E não tem essa percepção A verdade é que Existem mais chineses Do que brasileiros Do que norte-americanos E do que quase Só tem menos chinês Do que indiano Indiano é o maior povo do mundo É a maior população mundial A segunda maior São os chineses Então Existe mais chinês do que quase qualquer outra coisa no mundo Se de fato A China Começar a trabalhar com bitcoin Cara Esquece o que você aprendeu Sobre o mercado das criptomoedas Em um pequeno espaço Em um pequeno mercado Vai ser o novo mercado Vai ser o novo mercado mundial O negócio assim vai estourar de uma maneira Que a gente nunca viu antes Então por conta disso E eu acredito que Isso pode não se concretizar Existe essa possibilidade Mas talvez A grande sacada da China Para derrotar os Estados Unidos Na corrida de superação Do epicentro financeiro do mundo Seja Seja justamente essa A estratégia principal Por que? Eu não preciso oferecer Um ativo ou uma moeda Que seja superior Do meu concorrente Eu só preciso adotar Uma moeda Que ele não tenha como concorrer contra Os Estados Unidos não tem como lutar contra o bitcoin Eles vão lutar no máximo Contra as empresas Que trabalham com criptomoedas Inventar umas historinhas ali Mas eles não podem diretamente proibir Senão A máscara democrática Cai na mesma hora Então eles ficam inventando Um monte de desculpa retardada Enquanto isso A China vem comendo pelas bordas E vai superar os Estados Unidos Seja de uma forma ou de outra E Talvez A tática das criptomoedas Por parte da China Esteja sendo no mínimo cogitada Se eles perceberem Que esse é o caminho mais rápido Até se tornar A próxima potência financeira mundial É o que eles vão fazer Você acha que Ah não O jeito da gente dominar o mundo Financeiramente É através das criptomoedas Ah não Já que é com criptomoedas E daí eu não quero Você acha que eles estão com nojinho Quanto a isso Claro que não Então Acredito eu Que É um plano bem interessante De se pensar E você O que acha a respeito Coloca aí no comentário Muito obrigado por assistir E até mais